Uma tradição italiana que há quase uma década faz parte do calendário da paróquia Nossa Senhora da Assunção em Cascalho. A festa La Befana reuniu centenas de pessoas e nossa equipe foi lá conferir todas as novidades deste ano. Quem vê a animação no palco nem imagina que na verdade o que está acontecendo é um julgamento. Pelo nono ano consecutivo, a igreja Nossa Senhora da Assunção apresentou a festa La Befana, uma tradição italiana e que já faz parte do calendário da comunidade de Cascalho. A festa tem vários elementos culturais que unem tradições folclóricas e também cristãs. Sempre na noite em que se comemora o dia de reis, La Befana visita as casas entregando para as crianças que se comportaram doces e também brinquedos. Para aquelas que não merecem este tipo de presente, a surpresa vem quando elas encontram dentro do seu sapato ou da meia um pedaço de carvão. Isso é uma forma de resgatarmos a memória histórica italiana do bairro, valorizar as famílias e as famílias usam a Befana durante o ano de uma forma pedagógica de educar seus filhos. Olha, não faça isso que a Befana vai te trazer carvão. Então, as crianças falam, do dia mesmo o meu sobrinho de 5 anos dizia, tio, eu mereço só doce esse ano, porque eu fui um menino muito comportado. Então, quer dizer, as crianças estão nascendo e crescendo com essa cultura de ser bom, de fazer o bem ao outro, que isso Deus está feliz. O dia de comemorações teve início com uma missa realizada na Centenária Igreja e logo em seguida contou com a participação da Folia de Reis de Cordeirópolis. Antes da apresentação, foi realizado o sorteio da família que vai receber a imagem do menino Jesus e cuidá-la até o início das festas de Natal. Gláucia, pela primeira vez, vai acolher a imagem e se sente honrada com a oportunidade. Todos os dias vamos rezar para ele, a proteção de todos nós. Para inovar em 2015, o espetáculo contou com cinco Befanas, além de um Befano, que julgaram as crianças merecedoras dos doces ou carvão. A entrada em cena não foi nada convencional e abusou das emoções. Nós participamos aí para levar os Befanos de novo, deu bastante nervoso, mas foi bem gostoso, viu? Adoramos. Com o fim das apresentações, as crianças renovaram o aprendizado. A mãe fala, se comporta, senão vocês não ganham doce, dia das bruxas. Eu vou se comportar. Por que senão? Eu não ganho doce, eu ganho carvão. Aquilo que elas fizeram de errado ficou no passado, agora é coisa do afrente. Então, elas vão ser felizes agora, esse ano elas não vão aprontar nenhuma, elas vão ser muito comportadas. Que fase! O Rio Claro Basquete enfrentou um adversário que, na teoria, tem as mesmas condições técnicas. Inclusive, na própria sexta-feira tinha o mesmo número de pontos, Rafael Perobon, só que a gente viu que enquadra... Enquadra, a situação foi muito diferente, né Paulo Lima? E os torcedores não imaginavam que o time perderia do jeito que perdeu na sexta-feira. O sinal de alerta era para os dois times. Com o mesmo número de pontos, Rio Claro e Macaé fariam o jogo da vida no NBB. Mas desde o começo, parecia que só um time tinha entendido o recado. O Macaé entrou bem mais ligado. As bolas de longe caíam com naturalidade. Dos 13 pontos iniciais, 9 foram de trás da linha dos 3. Do lado do Rio Claro, por sua vez, não caía nada. Jogando contra o ex-time, Duda Machado não acertava uma sexta. A defesa da casa dava espaço. E o Macaé botou o Rio Claro na roda. Ao fim do primeiro quarto, os visitantes já tinham incríveis 21 pontos de vantagem. No primeiro quarto, eles conseguiram encaixar uns contra-ataques na gente. A gente também entrou um pouco mole. Eu acho que faltou, foi vacilo bobo dos individuais. No segundo quarto, o Lucas Tischer comandou o Rio Claro na defesa e no ataque. Eric Tatu também foi fundamental para a diferença cair para 11 pontos. Mesmo assim, aquele chocolate do primeiro quarto desestabilizou totalmente a equipe. A cobrança de Chuí no intervalo foi para que o time encarasse o adversário de igual para igual. O que não aconteceu, principalmente no primeiro quarto. O problema é que, na prática, a situação não é tão fácil como no discurso. Ou o discurso é que não está sendo entendido facilmente. O semblante de Tischer, no intervalo da partida, revela que algo está errado. Está dando um branco e alguns jogadores na hora da execução. Você vê que as jogadas não estão saindo com perfeição. Está sendo passado todo dia. A gente não pode reclamar do Chuí, porque o trabalho dele está sendo mais perfeito. Mas eu acho que tem que cobrar os jogadores, sabe? Tem que ter cobrança. O jogador tem que conviver com cobrança. E no terceiro quarto, a diferença só aumenta. Dentro de quadra, os nervos estavam à flor da pele. Era irritação a cada lance errado. E a bola escapava das mãos dos rio-clarenses até nas jogadas mais simples. Já no último período, teve de tudo. Torcedores revoltados com a arbitragem. E com o banco adversário. Marcelo Tamião teve de fazer o deixadizo. O Felipão explodiu quando o Rio Claro diminuiu a diferença para oito pontos. E vaiou quando o jogo terminou com o placar Centenário e vitórias de Macaé por 105 a 85. Nem mesmo os vencedores acreditavam que tinha sido tão fácil. Viemos até assim com um pouco de medo, né? Teoricamente que era um time do nosso nível que está numa grande rivalidade. Mas jamais esperaria essa diferença. Apesar das discussões serem frequentes e à vista de todos, jogadores e comissão técnica não admitem que o elenco do Rio Claro Basquete esteja rachado. Eles dizem que estas brigas são apenas no momento da partida. E fazem parte principalmente quando o resultado positivo não vem. A maioria dos jogos nós estamos perdendo por detalhes. Então por isso que às vezes acaba um desentendendo com o outro. Às vezes colocando problema. Porque um errou o arremesso, aí o outro fica bravo. O problema não é por causa de um arremesso. Os jogadores têm interpretações diversas. O cara está mal, um fala um negócio, o cara discute, fala um negócio, fala outro. Isso aí tem esses momentos no jogo, entendeu? Isso não quer dizer que o jogador não esteja satisfeito ou não. Às vezes ele não consegue fazer e dá um nível de estresse. Bom, Rafael, como foram os outros jogos da sexta-feira aí? O NBB ficou que pé. Olha, teve jogaço, hein? A Wiener Limeira mais líder do que nunca derrotou o Flamengo no jogo, o jogo da rodada, né? Vamos dar uma olhada como foram os resultados da sexta. O complemento aí da décima quinta rodada, a última do primeiro turno. Limeira vencendo o Flamengo por 78 a 73. Rio Claro perdendo para a Macaia, como a gente viu. Brasília 86, Paulistano 94 e o Ceará derrotou a Liga Soracabana por 90 a 78 naquele que é o jogo dos desesperados também lá embaixo. Olha, o campeonato está assim. Lá em cima, Limeira, 14 vitórias e uma derrota apenas. Bauru tem jogos a menos, tem 11 vitórias e duas derrotas. Ainda faltam dois jogos para Bauru igualar aí as 15 partidas. O Flamengo tem nove vitórias e quatro derrotas. Também tem jogo ainda por fazer. Lá embaixo, o Rio Claro, olha, na penúltima posição com três vitórias e 12 derrotas. E a Liga Soracabana é a única equipe pior que o time daqui da cidade. Tem duas vitórias apenas e 13 derrotas no NBB7. Vamos lá, hora de falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Rio Claro venceu a última partida da primeira fase, mas não se classificou. O time não se classificou, venceu o Goiás. A gente tem os gols para acompanhar. Aliás, venceu o Botafogo da Paraíba. O Goiás é o jogo seguinte, vamos dar uma olhada nos gols de Rio Claro e Botafogo. A gente tem aí para conferir estes gols do jogo do Rio Claro na Copinha. Tem aí os gols? Daqui a pouquinho? Ah, está aí, vamos lá. Vamos lá. Então está aí, o Botafogo saiu na frente, cobrança de falta. O Marquinhos fez gol, olha lá, passou no meio da barreira, cobrança rasteira. E o Marquinhos abre o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Aí aos 14 da etapa final, olha o goleirão, hein? Chute de longe. E aí quem acabou empatando foi o Jefferson Catanduva. E logo aos 17 de segundo tempo veio a virada Rio Clarista com esse pênalti aí, hein? Sem discussão, né? Sem discussão. E quem bateu foi o Léo Senna, que fechou a conta 2x1. Mas o resultado não foi suficiente porque o Goiás fez 4x2 no Nacional no jogo seguinte. E com isso o Goiás foi a 7 pontos, ficou com a primeira colocação. O Rio Claro terminou o Grupo X com 5 pontos, o que é muito pouco aí, não conseguiu se classificar no índice técnico. Os confrontos todos da segunda fase já estão definidos, começam a ser disputados amanhã. Mas aí a gente traz tudo com mais calma na edição de amanhã, viu Paulo? O que eu tenho aqui também são mais notícias do Rio Claro, agora na questão do profissional. Vamos lá. Olha, seguinte, o Rio Claro, ele vai apresentar hoje à tarde aquele atacante Paulinho, que foi revelado pelo Corinthians, que a gente disse na semana passada. Paulinho vai ser apresentado hoje, a gente traz também os detalhes amanhã. Um outro jogador que a imprensa, inclusive da capital, noticiou que estaria vindo aqui para o Rio Claro e a assessoria de imprensa até confirmou, ainda não está fechado, não está com o contrato assinado, mas diz que está muito próximo de ser concretizado, é a contratação do zagueiro Luiz Eduardo. Esse jogador pertence ao São Paulo Futebol Clube e disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Boa Esporte de Minas Gerais. Então é um jogador também que deve chegar. E aí outros oito jogadores que estavam nessa equipe sub-20 que disputou a Copa São Paulo devem integrar o elenco profissional do Rio Claro. Não quer dizer que todos serão inscritos no Paulistão, mas pelo menos treinar com o elenco profissional eles irão. Então são oito jogadores aí que devem subir. Legal o reconhecimento do trabalho que a garotada fez aí na Copa São Paulo. Exatamente. A gente termina o futebol falando de alto nível. Hoje a FIFA vai escolher o melhor jogador de 2014, o Bola de Ouro. O Bola de Ouro. É três caras que jogam um pouquinho, viu Paulo? Básico. Básico. Já tem aí. Vamos ver quem são eles. Daqui a pouco a escolha. Aí você vai dizer, Paulo, quem você acha? Cristiano Ronaldo, Messi e Neuer, o goleiro do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha, campeão do mundo. Desses três aí que não jogam quase nada, quem você acha que leva esse ano? Eu acho que é o Cristiano Ronaldo de novo, porque bateu o recorde de gols da Liga dos Campeões, foi campeão da Liga dos Campeões, foi campeão espanhol. O Messi machucou muito, o Barcelona trocou muito de técnico também, né? Apesar dele ter batido vários recordes. E foi eleito o melhor da Copa. Agora, o Neuer eu acho interessante, porque ele não foi só um bom goleiro, né? Ele teve um posicionamento em campo de líbero, semi-líbero, pela Alemanha na Copa, foi campeão da Copa, então seria legal, de repente, o Neuer. Vamos ver. Seria legal. Eu não sei, eu também acho que o Ronaldo, pelos recordes todos aí que ele bateu, eu acho que o ano foi dele. Apesar de Portugal ter ido muito mal na Copa do Mundo, talvez a Copa do Mundo pese um pouco nisso aí. Vamos ver. Amanhã a gente dá o resultado, né, Rafael? Exatamente. Valeu, obrigado. Até amanhã, então. Valeu, até lá. Um abraço a todos. Valeu.